Música Acontece amanhã no Santuário Nacional a recitação do Santo Terço pelo fim da pandemia. Essa ação devocional faz parte da maratona de orações convocadas pelo Papa Francisco para o mês de maio. Trinta santuários marianos de todo o mundo participam dessa iniciativa. A Camila Moraes tem mais informações pra gente. Camila, boa tarde pra você. Olá, uma boa tarde pra você aí de casa. Amanhã, então, você é o nosso convidado a participar conosco da oração do Santo Terço convocado pelo Papa Francisco. Quem vai falar conosco sobre essa oração amanhã, que será pelos jovens, é o Frater Iorlando, missionário redentorista, diretor de marketing e estratégias da TV Aparecida. Frater, seja bem-vindo. Queria que o senhor me explicasse, então, como vai ser realizado esse terço amanhã aqui na Casa da Mãe. Olá, querida Camila. Olá aos nossos queridos telespectadores e devotos da Mãe Aparecida. Pois bem, Camila, essa é a pergunta que não quer calar. Todo mundo agora já pergunta pro Frater. Frater Iorlando, como vai ser esse terço? Ontem até entrei no programa do Pai Eterno, à tarde, né? E disse, olha, Padre Wellington, eu sei que vocês estão querendo spoilers desse terço, mas eu não vou falar muito, senão vai perder a graça, né? Mas a gente pode adiantar alguma coisa pra você que está sintonizado na TV Aparecida, acompanhando o nosso telejornal, né? Amanhã, então, na verdade, não é apenas um momento da oração do terço. O Papa nos pede que a gente faça, de fato, uma jornada de oração. Então, em todos esses 30 santuários, haverá um dia inteiro de oração. E a ação do mês é um mês inteiro de oração, baseada, inclusive, nessa frase bíblica dos Atos dos Apóstolos, que nos diz que de toda a igreja subiu uma incessante oração. Então, amanhã, às 15 para as 7, eu e o Padre Ulisses estaremos aqui nesse altar central, dando início a essa jornada de oração. Nós vamos fazer dentro da missa de costume, né? Da nossa missa matutina. Vamos fazer um momento de oração. Aqui terá um lugar preparado para a imagem de Nossa Senhora. Vamos acender uma lamparina que ficará acesa durante todo o dia, né? Ela estará aqui, nas celebrações do altar central. E, à tarde, ela irá para a Basílica Velha, para o nosso momento da consagração e também para a missa de encerramento desse dia de jornada de oração, que será presidida pelo nosso querido reitor, às 18 horas, lá na Basílica Velha. E, dentro desse dia de oração, nós vamos ter esse ponto alto, que é o momento da oração do terço, né? Que o Papa Francisco nos pediu para rezar amanhã, de modo especial, pelos jovens, né? Rezaremos por eles em todas as nossas celebrações, sobretudo nesse momento de oração do terço. Então, você que está nos acompanhando pelo nosso TJ, amanhã acompanha TV Aparecida durante todo o dia, mas, especialmente nesse momento, às 11 horas da manhã, será transmitido pela Rede Aparecida de Comunicação, esse santo terço em comunhão com o Papa, pelo fim da pandemia. E também, Camila, eu sei que o tempo já está estourando um pouco, né? A gente vai... Essa ação entra dentro da programação do Vaticano. Os canais oficiais do Vaticano, todos os dias, às 6 da tarde, transmitem esse momento de oração. Então, não vai ser simultâneo, né? Não por causa da mudança de fuso horário, mas eles vão captar o nosso sinal e às 6 da tarde, no horário local de Roma, eles irão transmitir como eles estão fazendo diariamente. Frater, muito obrigada, viu, pela participação, por nos dar aí uma dica do que a gente vai poder vivenciar amanhã, nesse dia de oração. Você aí de casa, então, é o nosso convidado a participar, a rezar conosco, pedindo o fim dessa pandemia. Do Santuário Nacional, Camila Moraes. Obrigado, Camila. De fato, é o mundo todo, como pediu o Papa Francisco, unido em oração pelo fim da pandemia.